Dos tradicionais aos mais sofisticados, tem recheios de brigadeiro, mousse, frutas, só depende do gosto e do bolso do cliente. Fabricado manualmente, os ovos de páscoa artesanais ganharam espaço entre os industrializados e hoje se tornaram os queridinhos de muita gente. Para se ter uma ideia, nem a crise econômica que atinge o país inteiro fez com que o linharense deixasse a tradição de lado. Bem antes da páscoa, doceiras como a Ângela trabalham sem parar para dar conta das encomendas. Estou tendo bastante encomenda sim, porque como eu te falei, os ovos artesanais estão tendo boa saída. Por quê? Além de uma qualidade que as pessoas gostam, também eu acabo tendo que manobrar um pouquinho a questão dos valores do material, da obra-prima, que está um pouquinho cara devido a essa crise, mas o ovo artesanal tem como eu estar fazendo, colocando um valor que tem uma boa aceitação pelas minhas clientes. Porque aí eu atendo tanto um valor mais caro, quanto o mais em conta também. Eu tenho essa flexibilidade de valores. A cozinha da casa da Ângela virou uma verdadeira fábrica de chocolate. As embalagens aguardam os ovos de páscoa confeccionados pela doceira. Só de olhar dá água na boca, viu gente? Agora imagina o cheirinho. É irresistível. Tem ovos dos mais variados sabores e combinações, mas nesta páscoa, alguns em especial são os mais pedidos. O ninho com Nutella está batendo recorde, né? Está saindo muito o ninho com Nutella. Também tem o Dois Amores, que é o brigadeiro preto e branco. Também o brigadeiro com recheio de mousse e de limão, que está saindo bastante também. E o tradicional brigadeiro, né? Que ninguém deixa de pedir. Ângela ingressou no ramo de doces há pouco tempo. Ela resolveu investir na páscoa para ter uma renda extra e já comemora o faturamento. Estou tendo bastante encomendas, como no Natal, agora a páscoa também. Estou bem surpresa. Tenho bastante encomendas. E para quem deseja inovar na páscoa, está aí mais esta opção. Quem quiser adquirir um ovo artesanal, provavelmente terá que deixar para o próximo ano. Muitas doceiras já encerraram as agendas de pedidos. Muitas doceiras já encerraram as agendas de pedidos.